Então, meus amigos, boa noite a todos. Esta menina é a Vera. Ela é da Aldeia das Amoreiras e nós, há 15 anos, fazíamos um duo. Vejam lá bem. Uma salva de palmas para a Vera! Vamos? Uma salva de palmas para a Vera. 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 Uma salva de palmas. Uma salva de palmas para a Vera. 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 Amém. 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 Beijinhos. Obrigado por nos acompanharem.